Galo é flagrado andando de ônibus em Blumenau, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Boa noite, gente! Está começando agora o Melhor Jornal do Brasil, o Jornal Indavírus! E hoje nós vamos pra Blumenau, troca a bandeira! Sim, gente, vamos pra Blumenau, porque lá no último dia 18 de julho, um galo foi flagrado dentro do ônibus da cidade, andando com a sua dona e circulando lá pelo centro da cidade. E vamos ver o que o pessoal da internet está falando sobre isso. Boa noite! Oi, antes de eu falar, tu já falou que você atravessasse na minha frente. Tem que falar boa noite logo no começo. Boa noite, eu não dormi com a turma. Aqui a notícia, ela saiu inicialmente no diarim e vamos pegar aqui a publicação do Jornal de Pomerode. Mulher viraliza na internet após transportar galo em ônibus em Blumenau. O registro foi feito na última segunda, dia 18 de julho. Não sabe ele o que espera quando chegar em casa, um polenta. Nossa, grandes coisas! Levou porque talvez não tinha outro jeito. Meu, que acontecimento inacreditável. Não é tudo, pessoas que têm carro. O único jeito é assim. Tá certo ela? Vocês vão ver o último comentário. É treta de vizinho, gente. Um dos melhores que já teve aqui, eu acho, de vizinho. Aqui a mulher marcou a prima e botou... Prima, esse é aquele galo que você comprou pra fazer o risoto pra nós? Acredito que o dono ficou com medo de pegar no sono dentro do ônibus e levou o despertador. É, pode ser também, né? Meu, mas que hora que não era, então? Tô vendendo um galo de briga. Não tá bebendo muita água, porém, tem que procurar ele no mato, porque fugiu com gaiola e tudo. Isso aí é errado, não pode? Não pode. Não pode? Não. Se colocar um ovo, esse ovo é do motorista? Galo não põe ovo. Pois então, né? Ah, aqui ó, rapidinho, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei que tava lá no Jornal de Pomerode, fuçando os comentários. E olha isso aqui, Lauro. Umas freiras de Pomerode jogando vôlei de praia. Olha que legal. Irmãs carmelitas de Pomerode desfrutam de momentos de lazer jogando vôlei de praia. Que legal, olha que fofinha as freiras de Pomerode. Aqui ó. Mano, um abraço pro pessoal do Jornal de Pomerode, pro Rafa Carrasco, essas fotos são dele. E elas jogam vestida de freira? Elas jogam vestida de freira. Uma vez por mês... É, uma vez por mês... Não, ela disse que é boa pra jogar, tá escrito na reportagem, lá no Jornal de Pomerode. Diz que uma vez por mês elas têm um momento de lazer que elas podem interagir com os leigos, né? Que eles falam com o pessoal que não é da casa de freiras ali. Daí elas gostam de jogar vôlei. Legal, né? Sim. Tu já jogou vôlei? Sim. Aqui sobe o galo ainda, o cara botou. Ué, não sei por que tanto espanto. Antigamente, a linha que fazia o centro até o Baden-Furim Blumenau dava de tudo. Galinha, marreco, porco, etc, etc. Aquela lemoada carregando sacas e sacas de mantimento, os vidros fechados pra não entrar poeira, af. Mango! Que é? Em alemão. Antigamente era assim, Lauro? É, a maioria era de a pé, né? Porque a turma não tinha carro, essas coisas, né? Aí ficava levando os bichinhos embaixo do braço. Entendi. Nada a ver. Agora cachorro no shopping, aí sim, né? Acho contra. Não entendi. Não dá nem pra entender se ela é a favor, se ela é contra, se ela é a favor dos cachorros, dos galos, não entendi. Não, ela é contra porque ela falou que não pode levar os cachorros no shopping, mas no ônibus pode levar o galo. Não, não sei. Quantos que viajam com um cambá debaixo do braço e não é falado nada, né? É verdade. É verdade, né? Um cambá. Cambá. Será que ela é mal esse, Lauro? Quase nada. Antigamente era assim, na verdade no interior é até hoje e dá pra ver que o galo é muito mais comportado que muita gente. Estranho é, mas é legal, né? Só uma coisinha que antes que eu esqueça, tu postou um history hoje de manhã, né? Falando que tu mija sentado. Sim, eu me... Sim. E tu precisou fazer um history pro pessoal saber disso? Não tá na cara já? O quê? Que eu faço xixi sentado? É, combina contigo. Tu não faz xixi sentado? Eu não. Por que não? É que antigamente não tinha disso. É, mas hoje em dia tem, tem que fazer. Ó, eu faço xixi sentado, não tenho problema de assumir isso aí, tá, gente? E você que ama a sua esposa, ama a sua mãe, devia fazer também, que ninguém merece ficar limpando o respinho depois, nos vasos, que tu deve ser um que deve. Mas se eu sujar, quem vai limpar é eu também? Ah, tá, mas é, daí sim, daí tá certo. Mas eu faço sentado, e faz bem pra saúde também. É, tu é um se achão mesmo, né? Tu é do contra, deve tomar até banho sentado. Só pra fazer diferente. Ah, vai, vai. Gelado já toma, né? Sim, vai. A turma sabe disso. Vai, vamos lá. Ó, hoje o nosso programa, ele é mais rapidinho, porque nós estamos preparando uma produção muito grande, e estamos testando umas coisas novas aí, vamos ver que talvez muita coisa pode mudar aí, tá? Aqui o cara botou. Pela demora dos ônibus nos bairros, é provável que o galo já chegou cozido em casa. Ó, criticando. Então, aqui chegamos no auge, no ápice do nosso programa de hoje, o cara botou assim, ó. Melhor um galo do que um certo vizinho meu, chamado Herbert. Tu vê que se não tiver uma briga de vizinho nos comentários, não... Não, isso é o que mais da audiência, é muito bom, né? Verdade. E daí o Herbert, ele não marcou, mas o Herbert viu, ou alguém denunciou, né? E o Herbert botou assim, boa noite Marcos. Então, quer dizer que você está falando de mim nas redes sociais? Acredito que o Herbert que você esteja mencionando seja eu. Mas o comentário aqui na rua é que você que é o galo da rua. Que coincidência, né? Resposta do Marcos. Sim. O Herbert que eu mencionei é bem você mesmo. E não tenho medo nenhum de processo. Sei que o seu filho mais novo, Fabinho, é advogado. Por que você está dizendo que eu sou um galo, hein? Resposta. Porque a sua esposa é uma galinha. Fica a dica. Fica a dica. Esses vizinhos de Blumenau, isso aconteceu em Blumenau, gente. Mas é impossível o brigo ter parado por ali. É, não, depois teve mais, mas eu não coloco. Daí a gente começa a se ofender muito e... Pois é, e o Marcos não tem medo de processo do Herbert. Então, gente, antes de encerrar nosso programa, né? Queremos agradecer sua audiência e bota ali. Se você acha certo fazer xixi sentado ou não, o homem faz ou não faz, coloca nos comentários que eu quero ver. Eu não tenho medo da verdade, aqui a gente trabalha com a verdade. Tá bom? Fiquem ligados, semana que vem, quarta-feira, temos um programa em homenagem ao dia do colono. E no sábado teremos uma grande novidade, nós não vamos contar ainda. Mas vai dar bastante trabalho para gravar, mas nós estamos preparados, né, Lauro? Não sei de nada. Exato. Então tá, gente, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, fiquem com Deus e já sabem, né? Um beijão no coração!